Oi pessoal, aqui falando o Soraya de Ansan, Feliz Ano Novo! Abô! 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 Onde é minha, babá e choro É minha, babá do malé É minha, é pecora, babá É a pecora, babá É a pecora, babá É a pecora Onde é babá e é pego malado É oi babá e é pego malado É a pecora, 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 babá e é pego malado Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti